Olá, bom dia, mais uma edição do Jornal Gente no Ar, oito em ponto agora. Hoje é dia 26 de dezembro de 2023, uma terça-feira, o Natal já passou e agora todo mundo focando no ano novo, planejando como será a virada, muita gente pegando estrada já e aí acompanhando também as notícias aqui conosco. No Jornal Gente, esse tradicional programa da Rádio Bandeirantes no ar há quase 50 anos e que nesse ano também ganhou a sua versão na TV fechada, transmitido ao vivo pelo canal Band News TV. E olha, queria chamar a sua atenção para um assunto que vai estar na pauta logo no comecinho do ano que vem, reforma do imposto de renda. É, a reforma tributária que foi feita em 2023 e promulgada agora no dia 20 pelo Congresso Nacional tratava apenas do imposto sobre consumo, dos vários impostos sobre consumo que deixarão de existir gradualmente e serão substituídos pelo IVA. É claro que tem muita coisa ainda para ser definida na reforma tributária sobre o consumo. Quase tudo, alíquota, regras, exceções, leis complementares. A partir de agora a gente entra na minúcia dessa reforma. E paralelamente a isso haverá também a tramitação, pelo menos há a previsão legal para que isso aconteça, no Congresso Nacional da segunda perna da reforma tributária, que é a reforma tributária sobre a renda. Aliás, a PEC, que foi aprovada pelo Congresso e criou a reforma sobre o consumo, coloca um prazo ali, 90 dias, para que o governo federal indique ao Congresso Nacional qual será o caminho que, no entender do governo, deve ser seguido para reformar o imposto de renda. Esse assunto é um assunto ainda em gestação, dentro do próprio governo, mas se nós voltarmos à campanha de 2022, havia aquele bordão ali do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, uma frase bonita, né? Colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. O que é que significa isso? Como? A questão é como isso será feito. E, por enquanto, a gente tem poucas dicas, o que já se sabe a respeito da intenção do governo federal de mexer na tributação sobre a renda. O secretário Bernard Api, que é o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, foi o pai da reforma sobre o consumo e agora também é a pessoa que está tocando esse assunto em relação à renda, disse já o seguinte, o foco não será a tributação sobre grandes fortunas. Esse é um assunto que vira e mexe, aparece em campanhas do Partido dos Trabalhadores, mas até agora nem Lula 1, nem Lula 2 e agora Lula 3 também não têm intenção de mexer nessa questão. Mas, diz o secretário Bernard Api, a intenção é tornar o sistema mais progressivo do que é hoje. São várias frases bonitas, ali uma linguagem cifrada, mas basicamente o que está sendo dito aqui é o seguinte, o retorno da tributação de lucros e dividendos das empresas, que foi abolida lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, quando se entendeu que a tributação de lucros e dividendos se tratava de uma dupla tributação, já que as empresas já pagam impostos e muitos sobre o seu faturamento. Perdão, bichinho do rã-rã aqui que está indo embora. Já foi aprovado pela Câmara um projeto que tributa os dividendos em 15%. Está parado no Senado. Cria também ali um valor isento de 15 mil reais para essa mudança. Existem muitos outros projetos em tramitação, com conteúdos diferentes, alíquotas diferentes, e ainda não está claro como o governo vai atuar nesse assunto. Se vai encampar um projeto que já tramita no Congresso, como fez com a reforma do imposto sobre o consumo, ou se vai colocar em tramitação um texto novo partindo do zero. Mas é para a gente ficar bem atento, porque sabemos que o atual governo federal tem uma vontade bem grande de aumentar a sua arrecadação. Não só vontade, fez isso durante todo o ano de 2023, tentou fazer mais, algumas propostas não avançaram no Congresso, outras sim avançaram, até porque a gente está fechando 2023 com um déficit na casa dos quase 180 bilhões de reais. E há o compromisso legal de que ele seja zerado para o ano que vem. O governo precisa de mais dinheiro. O governo não fabrica dinheiro. Ele recolhe dinheiro da sociedade. E é nessa casa, nessa atuada, que vem a reforma também sobre o imposto sobre a renda. Para ficarmos atentos, que esse vai ser um assunto muito presente durante todo o ano de 2024. E, só lembrando um pouquinho o que aconteceu agora na reforma tributária sobre o consumo. Quem tem mais acesso ao Congresso Nacional, quem consegue criar lobby, minha gente, está tudo certo. Os setores têm todo o direito de bater na porta do Congresso e falar olha, eu queria que vocês analisassem a minha reivindicação. O que é aceito ou não, aí já são outros 500. Mas não é todo mundo que consegue chegar lá. Levar a sua reivindicação, fazer o seu pedido, indicar uma situação mais justa. Então, o que a gente se pergunta nesse momento é quem é que vai defender a classe média brasileira na reforma sobre o imposto de renda junto ao Congresso Nacional. Para a gente ficar bem atento. 8 horas, 6 minutos.